E aí galera, estamos aí jogando mais um joguinho agora de corrida, farmando aqui o Sonic, um jogo novo que eu descobri aí na Play Store Estou gostando pra caramba desse estilo de jogo aqui Então, como eu estou jogando muito, tem mais ou menos uma semana, dez dias que eu estou jogando ele Gostaria de apresentar aqui vocês, quem sabe vocês curtem também e podem começar a jogar um novo jogo mobile, diferente do tradicional Então, como vocês veem, eu tenho aí um pouco mais de uma semana jogando já, estou aí chegando em segundo no jogo O jogo infelizmente passa toda hora a propaganda, né? Depois da corrida que você tem a opção de... como fala? De que você vai farmando os pontos, né? Vai subindo o level aqui dos personagens, vem aleatório, tem vários personagens Você pode dobrar vendo um vídeo, não vou ver agora pra prolongar E aí é isso aí, né? Ainda mais que é um cara comum, o Silver E esses são os personagens jogáveis, tá? E aqui são os que eu ainda não desbloqueei E aqui os levels dos personagens Então, como vocês viram, jogo de corrida, né? O legal desse jogo é que você joga online com mais três jogadores Ou seja, são quatro corredores, que aqui eles chamam de corredores, os avatares Tá certo? E é isso aí, você vai ganhando na medida que você chega em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar Você ganha um baú com o XP que vai vir um personagem aleatório E também você ganha um baú bônus, que você pode ter até quatro aqui Que são baú que vem premiações melhores Só que aí você tem que esperar umas horas aí pra você desbloquear ele Aqui vai vir 130 pontos, você vira que dava sete lá no Silver, aquele Sonic presteado Então aqui vai dar três cartas Sendo que vai poder vir um raro Porque é distribuído aqui os personagens em azul, que são os aqui de cima em comum Os raros, que são os dourados, que eu já tenho todos E tem os super raros, que eu tenho só dois, que são os roxos Que são esses aqui que tá faltando ainda eu liberar E na medida que você vai recebendo carta repetida, você vai subindo de level Então, os que tem maior level aqui são esses dois E os raros vão recebendo menos level Como vocês veem, os super raros tem pouquíssimo level Que você vai custar arranjar uma carta deles Então vamos falar aqui de todas as abas que eu vou apresentar pra vocês Do jogo, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o Sonic Force Speed Battle E depois eu faço mais duas gameplays que são corridas bem rápidas É um minuto aproximadamente cada corrida A primeira aba, a loja, são a parte de compras, né? Din Din, mas você pode ter essas estrelas Tá vendo? Eu tenho 459 estrelas Você começa com 300 Ou seja, em quase 10 dias eu consegui aí 159 estrelas Então é bem, bem escasso mesmo E tem os afetos de geralmente você compra personagem Mas comprar personagem comum e raro não vale a pena Só se for muito raro A segunda aba aqui é tipo temporada, né? Eu ainda não zerei a temporada É a primeira temporada que eu participo também, né? Então aqui tem mais 13 dias Parece que é 30 dias Alguma coisa assim é mensal Tá? E você vai liberando pistas A partir do momento que você chega na Na pontuação mínima aí pra Pra liberar aqui Mil pontos, 1500 Quando eu venci aquela corrida eu ganhei acho que 4 pontos 7 pontos, não sei se não me engano Eu tô com 4.292 Próximo é 5.000, já tá ali em cima O menu principal Aqui as missões Eu tenho duas missões aqui Que é Você adora ouro, você adora rings Então você está na missão certa Termine 10 batalhas com 80 rings ou mais Você pode ter até 100 anéis, né? Então essa missão aqui eu tenho que terminar com acima de 80 E ó, de baixo Eu tenho que usar 10 minas de gelo Que é um poder, né? Um equipamento, podemos dizer assim Que aqui as skills eles chamam de equipamento Se eu não me engano Que são quem vai ter aqui Por exemplo Aqui o Minas de gelo Sonic aqui tem Os poderes são Os equipamentos, os itens são Bem parecidos Tem muita rotatividade, né? Geralmente esse daqui O primeiro Ele é um projétil que vai direto Na linha que você tá Pulso Aí muda o efeito, né? Esse aqui por exemplo Rouba anéis Se você encostar no No outro personagem De um oponente Né? O Sonic ele fica aqui Invencível O Núcleos tem o mesmo Que é ficar invencível Esse daqui Ele vai Pegando os anéis Que estão Perto Nas linhas laterais Né? Então cada um tem um impulso Mas todos são impulsos E o terceiro É o que você coloca Na sua frente Alguns métodos da sua frente Armadilhas Você coloca três armadilhas A maioria dos personagens Dos vinte e um Que tem aqui Dezessete Se não me engano Colocam três Sendo que só tá liberado O que você está Né? Então se você seguir o caminho direto Você não Passa em cima da sua própria armadilha Mas se você desviar Você passa aí Em cima da sua armadilha Então essa aqui É a principal Que você mais usa Geralmente o primeiro Que é o piorzinho Como eu disse A maioria dos personagens Tem esse daqui Você coloca Três Mas um ou outro Tem habilidade diferente Posteriormente Eu pretendo fazer um Um vídeo Usando cada corredor Pra vocês conhecerem mais O que eu acho De cada corredor E cada corredor Tem três atributos Velocidade Aceleração E força Os três itens E esse item do meio Que é o impulso Eles você só pega Se você tiver muito longe Do primeiro lugar Então se você tiver Terceiro e segundo lugar E tiver Ou segundo Primeiro Segundo, terceiro e quarto E tiver longe do primeiro Você pode ter a sorte De pegar um impulso Ou o shield Se você tiver próximo Do primeiro Você só pega Sempre o shield No item do meio E o primeiro Obviamente Ele só vai ter shield Ele só fica esquivando E contando com a sorte De o cara acertar o shield Quando vem Aqui são os baús Vou abrir um baú aqui Você ganha a cada quatro horas Podendo acumular até dois Então vamos abrir aqui o baú Ela sempre vem três Ganhei aqui o tails Nunca joguei com tails Aí como eu mencionei Aqui tem os baús pra você Que são os melhores Que são desbloqueados Conforme o tempo Aqui o dioro é oito horas O prata é três horas E esse aqui é a primeira vez Que eu pego um desse É um dia Tá E aí você vê O tanto de pontos Que esses baús aqui dão E no finalzinho aqui Essa última aba É o ranking Então você vê A maioria da galera Tem seis mil Tem uma aba aqui De novidades Que fala também Mostra o ranking Dos eventos Acho bacana Na temporada quatro Ou seja Estou na temporada cinco Então Que eu comecei a jogar Aqui é a lista De atualizações Do jogo Está falando aqui Que em breve Vai lançar aí Mais um novo personagem Então vou jogar com Mais uma vez aqui Uma gameplay Para vocês Vou jogar com Esse daqui Tá certo E é um jogo assim Bem dinâmico Você As coisas acontecem Muito rápido E também O leigo Joga um lance Joga contra a máquina Então você não fica Aquela previsibilidade Vai jogar Uma fase difícil Que vai parear Com os oponentes Você consegue ver O ranking Que eles estão Tem um nível Cadê o meu nível Que quatro Nem deu pra ver Mas na próxima vez Eu vou tentar mostrar Aí A próxima batalha Esse personagem aí Parecendo o demonal Não tenho ele ainda Ele é um super raro Normalmente Esse tem level Mais baixo Geralmente Aqui a técnica É você Não priorizar Tantos itens Mas é priorizar Mais o Impulso Ô esse grama E aqui Roubou meu item Lá aquela Golpe em primeiro Lá rouba o item Eu fiquei economizando Pra usar Empates estratégicos Aqui eu tô em primeiro Em primeiro Você Tem que se distanciar Demais Dos negros Você tá pegando Os anéis Também Sua velocidade Se abaixar Você destrói Os inimigos Vamos lá Impicionar Acertou eu Viado Colocar uma armadilha Aqui Tentei colocar ali Mas acertei Um cara aí Não sei se era O primeiro Segundo Esse primeiro item Só vai pra frente Então não tem como Usar Nossa Ah Sonic Rombado Tá invencível também Tá aqui nele A toa Sobrei Vamos acelerando Aí Nossa Que que é isso Acertei o cara Aqui tá no finalzinho Tá não Mas tomei Pra dentro É Ali ficou o osso Que o Sonic Tem o mesmo poder Que eu E Bloqueou foi tudo Aqui é o shield Ao impulso Eu mencionei aí Pra vocês Mas Vamos lá Impulso Ah Cheguei em segundo Como eu mencionei O impulso Ele sempre vem Quando você tá longe Do primeiro Ainda bem que eu tava Próximo do terceiro Do segundo Então Tive uma virada Aí Aí vamos pra próxima corrida Pular aqui Vamos lá Agora eu peguei o shadow Olha lá Nível 4 O nível 3 O meu E o level 8 De personagem Tá vendo O meu personagem é mais fraco Primeiro lá Nível 4 Shadow 10 O personagem dele Vou mostrar Depois também Evoluindo O personagem Aqui Que tem como O que você ganha De bônus Olha lá Por eu ser o último Que os caras Tão mais leve Que eu Fico sempre Atrás Aí você fica nisso Né Não pega item nenhum Mas aí no início Do jogo É uma zona Que todo mundo Fica pegando os poderes E E aí você Se batendo Mas depois vai organizando Que vai se distanciando Né Eu não gosto de usar Esse primeiro poder do shadow É bem ruim Aí eu usei os raios Aqui Acertei alguém Acertei o outro shadow Mas ele ainda tá na minha frente É porque na medida Que você vai subir nos leves É Você começa Alguns anéis E é isso aí Que faz os caras Terem um início melhor Mas depois você já Consegue Acertei o Sonic Tomei em gelo Oh Mãe Descongelo Mas depois Você vai na fase Você já consegue Se bloquear Podemos dizer assim Olha Alcançar o cara Vamos lá Congelado Passa Fica em terceiro E aqui Ganhei menos dois pontos Né No ranking geral Então E no chão Ah Baú Terceiro lugar Ganhei O Knuckles Aí vou ver Um vídeo Aqui Aí o vídeo Dobra O vídeo Normalmente é 15 a 30 segundos Dependendo do vídeo Mas a maioria É 30 segundos Aqui A parte de evoluir Personagem É que vou evoluir O Knuckles Por exemplo Tem que ter rings Eu tenho 32 mil rings E aquelas cartinhas Né Então 14 ali que eu tenho Para subir de leve É 12 O choque dura mais tempo Das nuvens Que ele solta E aqui eu vou ganhar Level de personagem Eu ganhei isso aqui Pulse de rings Eu não sei o que é Resistencial ataque Também não sei o que é Se alguém começar a jogar Descobrir Eu tiver algum link Para acessar também Deixa aí que Dê uma olhada Tem outros personagens Aqui Para subir de level Então a gente vai O congelamento Dura mais tempo Né O congelamento Você deixa o cara parado E batendo em tudo Essa aqui Eu não gostei muito dela Mas olha lá Começa a corrida Com 5 rings Ou os famosos anéis Né Os anéis servem mais Para aumentar a velocidade Mesmo Do Do personagem Então por isso Que quando você pega Um personagem comum Você já começa Com vários rings De cara Né E já com Com muito potencial Mas isso quer dizer Que mesmo eu usando O meu shadow Eu ainda consigo Chegar Na frente Né Se eu não Abaçar muito E tal Beleza Então Esse aí é o É o Sonic Tá Sonic Force Speed Battle Espero que vocês Tenham curtido E se curtiram Baixar Deixa aí No Se você se tornou Mais um corredor Ou não Em breve Eu devo lançar aí Mais uns vídeos Jogando com cada personagem O que eu acho De cada um E aí a gente vai Conversando sobre eles Beleza Valeu Espero que tenham curtido Esse novo jogo mobile Para vocês passarem o tempo E fui Até o próximo vídeo